Esse é meu rio Atriz, cantora, MPB, sabe tudo de ritmo, sabe tudo como cantora. E ela, uma surpresa, foi escolhida para cantar para o Papa, em nosso programa com muita honra, Karen Keldani. Esse é meu rio Uma cantora de primeira qualidade, concorrendo a um prêmio no exterior, vai cantar nos eventos mais importantes católicos do Rio de Janeiro. Eu estou falando de Karen Keldani, uma grande amiga minha, né? Uma grande amiga sua. Estou muito feliz com a sua presença aqui no show, hein? E grande cantora. Obrigada, obrigada. Você é cantriz, né? Cantora, atriz. Isso, eu comecei cantando nos musicais, né? Fazendo Francisco de Assis, sete anos, do Ciro Barcelos, como papel de Clara. Depois eu fiz musicais do Flávio Marinho, fiz do Cláudio Magnavita. E fui fazendo, fazendo musical, e Paixão de Cristo nos Arcos da Lapa. E de uma oportunidade, de um convite do Ricardo Brito para cantar as canções de bossa, eu me tornei mais cantora, Fernando, do que atriz. Embora eu sinta um pouco de falta dos palcos de teatro, né? Mas eu estou agora lançando o meu segundo trabalho, esse religioso, que conta a minha fé. O nome do CD é Minha Fé. E esse CD, ele traduz exatamente a minha fé, aquilo que eu sinto, a minha história na igreja, a minha história como cristã, como católica. E está bem bacana, sabe? Eu sou meio suspeita, mas eu fui indicada a um troféu, o troféu Louvemos, que é o maior prêmio de música católica, como cantora do ano, e também na categoria de intérprete do ano. E com esse CD eu já fui para o Brazilian Day em Hollywood. Fiz e foi maravilhoso. Em setembro? Em setembro do ano passado, eu abri o Brazilian Day com as minhas músicas do CD Minha Fé. Já recebi o convite novamente para esse ano estar lá, é o sinal que os gringos gostaram. E os brasileiros residentes também, lá em Los Angeles. E agora eu estou fazendo mesmo o lançamento oficial do CD. Porque esse CD eu já vendi a Bessa, já tive que fazer uma nova tiragem. E agora eu me estruturei para lançar para o público secular, para o público leigo. Porque eu lancei o trabalho primeiro nas igrejas, com esse cunho religioso. Mas ele tem um... o meu CD tem uma proposta de pescar em águas profundas. Você vai se especializar sempre nessa linha como cantora? Ou volta a MPB, jazz? Olha, eu sou artista. O artista ele vai... Eu nunca vou deixar de cantar músicas católicas, porque eu sou católica. E eu sempre estou cantando músicas que falam de Deus. Assim, quando eu estou no banho, quando eu estou na rua, quando eu estou orando, eu estou cantando músicas religiosas. Isso não é... isso realmente não invalida, não torna impossível eu lançar um novo CD de músicas românticas que eu adoro, de bossa. Com certeza não. Até porque a palavra de Deus, ela está no amor. A palavra de Deus, ela está no bem. A palavra de Deus está na arte. Então, tudo que é arte, que é bom, também é Deus. Ali também tem o sagrado. Então, é bem provável que eu faça outros trabalhos, sim. E que, de uma forma indireta, eu esteja proclamando a palavra de Deus, claro. Muito importante. Você não partiu para uma área descartável da música, né? O que você acha das músicas descartáveis dos cantores chamados descartáveis? Ficam milionários e desaparecem. É isso. Você já falou. Eles ficam milionários e desaparecem. Eu acho que a música eterna, a música que é eterna é aquela que fica. Quando a gente pega canções da Maria Bethânia, que eu sempre falo, que eu amo, do Caetano... Elis Regina. Elis Regina. Ivan Lins, que tem no meu CD. Guilherme Arantes, que está voltando aí, está no meu CD. A gente vê que a música boa, ela volta. Ela está sempre indo e voltando. E o que é descartável acaba. É válido. Se agradou, se fez feliz as pessoas durante um tempo, para cima e para baixo, para baixo, para cima. Está valendo também. Cada um tem o seu mercado, cada um tem o seu trabalho. Mas, voltando até a questão que você me perguntou da música católica, eu me vejo muito mais como uma cantora secular católica, como a Elba, como a Joana, como a própria Bethânia, que já gravou religioso, já gravou canções seculares. Eu acho que é isso. O cantor canta. Canta aquilo que ele sente. Nesse momento, o meu coração pulsa, palpita para cantar e falar desse meu Deus, que eu tanto amo e eu sou tão grata. No futuro, bom, a ele pertence. O seu irmão também canta, que eu sei. Existe a possibilidade de uma dupla? No CD, a gente tem uma parceria, a gente canta, eu venho, eu mostrarei, que está lindo, lindo, lindo. E existe a possibilidade? Existe, com certeza. A gente está sempre falando e cantando. A gente tem um gosto muito parecido, é bem provável. Meu irmão, Fábio, que é o Dani, ator, e também cantor e compositor. Porque as duvas estão se abrindo, estão virando solos. Vocês podem fazer ao contrário. Ao contrário, ao contrário. O Dani Júnior separou, o Fábio, que é o Dani, Karen, que é o Dani, junto. Pode ser, pode ser sim. Hoje é a sua grande noite, lançamento do seu CD. Nós vemos especialmente, gente de carioca, que você é do nosso coração. Tenha todo o sucesso mesmo. Parabéns pelo seu... O telefone de contato, seu empresário, o que você quiser. Então, vou dar meu site, www.karenkeldani.com. Aí está aqui no CD, olha, como se escreve, Karen Keldani. Na verdade, está só Karen, né? Tudo bem, esquece. www.karenkeldani.com. Ou então, pelo celular mesmo, 21, Rio de Janeiro, 8667-5235. Algo a capela. É pedir muito antes da estreia. Não, de maneira alguma. Pedacito, para terminar lindamente com essa voz, dessa menina que vai cantar e vai explodir. Gente carioca da sorte. Vou cantar uma que todo mundo conhece, já que a gente falou da Elis, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós. Dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Obrigado, Karen. Eu que agradeço, adoro o seu programa, assisto sempre, você é um sucesso. Obrigado. É isso aí, Karen Keldani, é gente carioca. Fernando Resch, trazendo o que há de melhor no Rio de Janeiro. Desde o meu pai, o Senhor, a nossa orião, e doce a nossa solidão, e doce o nosso sol, o Senhor. Por onde quer que vá, em paz e em pé Terás o meu apoio, Senhor, meu amor Viremos juntos, sempre juntos Por onde quer que vá, em paz e em pé Nos altos céus, sempre faremos juntos Sempre juntos, desde cantas, 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 adeus Amém 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 Em filas florentas, Deus diz o gosto de Deus, pois ele é nossa luz. E sentiremos juntos, sempre juntos, com Deus abençoado e bem cruzado. E sentiremos juntos, sempre juntos, com Deus abençoado e bem cruzado. E sentiremos juntos, sempre juntos, com Deus abençoado e bem cruzado. Esse é meu rio.